Você tentou dançar para o Panacom? Eu tinha, mas ele não me escolheu, eu acho que eu vou dizer 7 vezes Você tentou 7 vezes? Eu tentou E você me viu? Eu já vi tudo Eu já vi tudo Eu já vi tudo Sim E me diga mais, como foi isso? Quando foi isso? Foi na noite? Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo do canal Isso o Mundo Não Mostra Meu nome é Rafael e estou nesse momento em O Sotinho, estou aqui no meio da rua E o vídeo de hoje, galera, vai ser sobre algumas curiosidades que eu venho lendo nos últimos dias Sobre o país que tem me intrigado bastante Então fica comigo até o final que você vai saber do que se trata Primeiramente, O Sotinho é um país que fica dentro da África do Sul Literalmente um país dentro do outro Faz fronteira com Moçambique O país ainda vive uma monarquia com uma forma de governo É a última monarquia do continente africano, governado pelo rei Em Suat III Que desde 1986 governa o país Onde foi coroado com 18 anos Apenas 18 anos ele começou a governar o país Até o presente momento O rei atual tem cerca de 17 esposas E o pai dele, galera, que governou o país por cerca de 60 anos Teve 120 esposas, galera Galera, 120, mano 120 É muita coisa, galera Você é louco Ah, e vale lembrar que o país só tem cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes Ou seja, eu acredito que metade do país é filho do último rei, não é possível Uma outra coisa também, galera, que eu li É que em agosto acontece um evento aqui Onde mulheres semi-nuas, milhares de mulheres semi-nuas Dançam para o rei com o objetivo de serem suas próximas noivas Ou seja, isso acontece em agosto Eu tô falando hoje em dia, tá, galera? Não tô nem falando de 500 anos atrás Eu tô falando hoje em dia Então eu quero saber um pouco mais dessa informação com os locais E uma outra curiosidade Bruxas não podem voar acima de 150 metros, galera É isso mesmo, galera Bruxas não podem voar acima de 150 metros Não tô zoando Joga no Google aí Esse é o Atini Bruxas não podem voar acima de 150 metros Vamos ver que eu não tô zoando Pode jogar no inglês também Witches can't fly high Então, nesse momento eu estou aqui na rua Eu vou entrevistar algumas pessoas Para saber mais sobre essas informações Lembrando que nesse canal, galera A gente vai sempre trazer o conteúdo Do ponto de vista do local Então, nesse momento eu estou na rua Eu vou tentar entrevistar algumas pessoas Aleatórias aqui na rua Vamos ver o que a gente consegue aqui na rua, beleza? Galera, agora eu estou falando Qual o seu nome? Windy Windy Say hi to the Windy Então é verdade que Witches não podem voar acima de 150 metros? Há você visto isso? Não, eu nunca vi Você nunca viu? Você nunca viu a Witches voando? Não, não O evento que acontece em agosto É o Mbaga O Mbaga O Mbaga Isso é verdade, certo? E as mulheres precisam dançar para o reino É como milhares de mulheres dançam para o reino Isso é cultural, certo? Sim Há você dançam para o reino? Sim, eu fiz Sim, eu fiz Sim, quando eu estava na rua Eu estava na rua Eu estava na rua Oh, legal E normalmente as mulheres dançam com a intenção de ser elegante Sim Há você dançam para o reino Eu também fiz isso Talvez você pode estar na rua Para que o reino O reino Mas não é o reino Mas não é o reino Em Mas não é o reino E aqueles homens que estavam enfrentados Eles dizem Eles dizem Não é o reino Mas o único exemplo é o reino São mais o reino Então eles dizem Vamos lá E embora Então nós escolhemos para ele E agora ele tem 18 mulheres Atualmente Então ele tem 17 mulheres É quase 17 mulheres E eu também livo que o reino O pai tem mais de 100 homens, é normal, não é? É comum, não é? Sim, é normal. Então, uma vez que você foi escolhido pelo rei, você teve a vida de um sonho, não é? Sim, é isso que é, mas o problema é que você não pode se divertir com outros homens. Sim, então você tem que ir para casa, carro e tudo. Ok, mas ainda vale, certo? Não! Não vale? É como um prejuízo no final, certo? Você não tem filhos no final. Você não tem filhos. Você não tem filhos, mas você não tem filhos. Muito obrigado! Vou tentar ainda mais um pouquinho aqui na outra rua. Vamos ver o que a gente consegue aqui. E galera, eu estou aqui com... What's your name? Precious! Precious! Ok, meu nome é Rafael, meu nome é Brasil, minha irmã é Brasil, minha irmã é Kugat. Isso é certo? Como eu digo, bom te conhecer em Zbati? Minha irmã é Kugat. Minha irmã é Kugat. Você está tentando dizer isso? Sim, eu estou tentando! Eu estava muito segura do que você estava dizendo. Não, isso é o que eu queria dizer, mas meu pronúncio é tão ruim. Mas não routei sua utiliza. Agora sim, é verdade? Eu, por favor, que polêmico é prohibido por lei, mas attivarem mais doomed do que mais do que mais do que mais. Minha? É verdade linda e é tão acontecendo evidentemente, na árvore dessa situação. Agora é assim, na noite, né? Sim, é ainda está acontecendo. Ya, é agora está acontecendo. É, geral? Mesmo tudo acontecendo! Nova Acarta... Nhamã é Deus? Nhamã é Daniel, que bellsrou essasatérias... Tipo, half-naked, não é? Sim, half-naked, não é tradicional, mas é half-naked, sim. É fora, e depois você faz isso. Mas o vento tem que ser fora de fora. Você tem que ser pura. E você tem que ser virgem, certo? Sim, você tem que ser virgem. Ok. Vocês querem fazer isso ou são obrigadas para fazer isso? Não, você vai lá se você quiser. Se você quiser, ok. Sim, durante a dança, o gente vai escolher você for a mulher, ela vai escolher você, você vai escolher, você vai escolher. Mas, normalmente, ele vai escolher uma vez. Ok. E você vai escolher uma vez. E você vai escolher uma vez. Se você quiser ou não quiser, se ele escolher você não tem que dizer, Eu não posso, eu não me amar você. Você não tem que dizer, você tem que dizer. Você tem que dizer, é só... A maioria das pessoas não tem problema porque eles sabem que você é riqueza Então eles não têm problema Ah, eu não tenho problema Porque você não gosta de riqueza Você tem sua própria casa Ok, então eles realmente querem isso, certo? Todo mundo quer isso Você tentou dançar para o reino? Sim, eu também, mas ele não me escolheu Eu acho que eu vou dançar 7 vezes Você tentou 7 vezes? Mas eu não estava... Eu estava só indo para o reino Ok E a dança é muito legal E a dança é muito legal E outra curiosidade O que é que as pessoas que não voam lá? Porque eu vi que as pessoas que não voam lá Eu vi que as pessoas que não voam lá em 150 anos Helena comentou que eu nunca vi isso Mas eu não vi isso Mas eu não vi isso Eu sei que isso é possível Mas eu nunca vi isso Eu não sei Não sei se vai dar, galera Vamos ver se eu vou conseguir fazer Pelo menos mais uma Pelo menos mais uma Eu vou tentar Pelo menos mais uma entrevista Agora eu não sei Porque eu acho que está... Oi, como você está? Então, deixa eu perguntar uma pergunta Eu estou fazendo uma pesquisa Em relação às pães que podem voar alto É verdade? É verdade? Então, me diga É verdade? O que é bom para nós? Aí, galera, ontem eu tive que dar uma pausa nas entrevistas Por conta de algumas coisas que eu tinha que resolver no dia A questão do PCR, né? Que amanhã eu estou indo para Moçambique E tive que dar uma pausa Hoje o dia está bem diferente de ontem Mas bora continuar aí Eu quero tentar fazer pelo menos duas entrevistas Vamos ver se consigo aí Bora! Ela já está rindo antes Então, tudo bem Qual o seu nome? Ei! Então, galera, eu estou aqui com Pilile Pilile Damile Oh, Pilile O que eu estou falando de Damile? Oh, meu Deus, é muito bom Ok Ok, então me diga O evento que acontece em Nogast Que é chamado Unsara Unsranda Sim, Unsara É muito bom Então, você participou? Sim, antes Quando eu era jovem 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 Você não podia ir mais E como funciona? Eu ouvi que as mulheres precisam ser Haltadas Sim, eu tinha uma 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 É muito bom, sim, porque ele nos ensinou muito o nosso culto E as pessoas bebem? Não, um pouco Mas não recebem, certo? Sim, porque respeitamos nosso culto, respeitamos nosso povo Sim, legal! Outra coisa, essa é muito engraçada É verdade que as pessoas não podem fláter? O que? As pessoas? Não, 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 não Não, 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 não existe Não existe? Não existe? Não existe? Não existe? Sim, não Se você Google, você vai encontrar Como se você puder fláter sobre 150 milímetros Talvez, eu quero ficar aqui Sim, está aqui, está aqui E é uma lei, é uma lei de avião Aqui? Sim, sim, eu já vi isso Você pode procurar Não, sim, eu já vi Mas eu nunca vi Ok, dê tchau para o Brasil, então Ok, obrigado Eu te amo muito, galera Não me engano, eu vou embora Você vai Ai, galera, estou agora com os minés Isso, certo? Ok Ok, a primeira pergunta É a primeira pergunta Você participou em um evento que aconteceu em manhã? Eu não sei como pronuncias Sim 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 Tem que ter sido escolhido Também Tem uma lei de avião Que diz que as escritos podem fláter sobre 150 milímetros Isso é verdade? Sim E você viu? Sim, eu já vi. E me diga mais, como foi isso? Quando foi isso? Foi na noite? Foi na noite. E você viu? E a pessoa estava nascida. Estava nascida? Com a broma? Nascida com a broma? E foi sobre 150 metros? Acho que? Sim. E você estava nascida? E você estava nascida ou em casa? Não, eu estava nascida. E depois você viu nascida? É nascida. E você foi assustada por ver isso? Assustada, mas eu sei que acontece. Mas não é algo assim que você pode apenas ver. Ok, ok. Você só viu uma vez? Ok, então dê tchau para o Brasil. Tchau, tchau. Oi, galera. Como vocês puderam ver, não são todas as mulheres que gostam de falar sobre o assunto, né? Principalmente que é um assunto que conecta um pouco com o rei. E já está acontecendo vários protestos contra o rei, né? Que eles estão cansados... Não só elas, né? Todos estão cansados dessa democracia. Estou falando meio cansado que é uma subidinha. Pelo menos a gente conseguiu ter uma perspectiva local de como funciona esse evento que acontece em agosto. Ainda acontece nos dias de hoje. E também sobre essas bruxarias aí que parecem meio bizarras, né? Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz o máximo que eu pude para trazer perspectiva local dentro do assunto. Deixe um comentário se não é inscrito e se inscreva no canal. Todo aquele script de youtuber. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!